Música Ó, pra você que não pegou a primeira parte, agora vem a segunda parte. Você tá vendo esse negócio aí? Não é crepes não, viu? É, eu tô achando que é uma creperinha aqui, não é não. Você ali o cara tá fazendo butina, ó. Ó o rapaz, ó. Ó, ele colocou ali o látex ali, deu uma prensada, cozinhou, agora tá colocando ali, fazendo a vulcanização. Esse é o nome disso aí, ó. Vulcanização, e é o legítimo butina, né? Quando a gente era guri, aquilo era conhecido como sapatão, sapatão, butinão. É, que o sertanejo usava o sapatão no pé, tinha o sapato e o sapatão. Ó lá, tá vendo? Vulcanização o nome disso aí, ó. Ó o rapaz, ó. Cinegrafista que não ajudou, aí ó. Tá vendo? Esse aí é o legítimo espalha-bosta. É o butinão. Esse é do trabalho, rapaz. Me pega aquela ali, viu? Que eu gostei. Traia de patrão, rapaz. E o bom... Você lembra do Kixute? Quem lembra do Kixute aqui, não? O Kixute era bom, rapaz. Você não precisava ter chulé. Você só comprava o Kixute, ele já vinha com chulé. O Kixute era bom pra frear os bicicletas, né? Bicicreta. O bicicreta. O coitê usava igual o Romano. Ele pegava o Kixute e amarrava no tornozelo ali e tal. Fazia aquele... Até chegar em cima. É verdade. O cara que amarrava o Kixute na canela, você conhecia que ele não tinha cabelo na perna, de tanto amarrar o Cardassio daquele trigo. Cumprindo igual a esperança de pobre o Cardassio da Kixute. É verdade ou não é? O meu bom é o quê? Levanta. A chutada na canela. Que chute. A marca da fera. Essa era a propaganda. Macarrão. Obrigadão, Macarrão, você ter vindo aqui mais uma vez. Macarrão é músico. Freelance também. Tá aqui fazendo aí a cordeira pra galera que vem aqui. E se de repente você quiser contratar o Macarrão pro seu evento, opa, que passe ali. E você toca... Pagando bem, que mal. Tem, né, Macarrão? Vindo, fecha. Amigo de Deus. Pagando bem, estamos aí. Quem precisar de Freelance, né? Na Cinaíquim Cuiabá. Na noite Cuiabã, na gravações também. Estamos aí, à disposição. Obrigado. Agradecer primeiramente a Deus, aos meninos aqui, né? Desde quando cheguei em Cuiabá, sempre ouvi falar do Rico e Léo. É uma satisfação grande estar com todos aqui. Muito obrigado. Mas você já tocou com eles antes? Primeira vez que eu tenho a oportunidade de conhecê-los, né? E sentar e a gente fazer um som junto. Com a Arena já? Com o cabelo em alguns eventos, né? Mas o pessoal também está conhecendo hoje. O Ferinho eu já conheço de tempo, né? E o rapaz aqui também é satisfação. Se alguém fizer um churrasco lá e falar que era um gaiteiro que toque um fandango... Você é descendente de italiano ou não? Eu sou de polonês, né? Ah, de polonês. É polaco, tá. Mas então deixa eu te falar. Meu sogro e minha sogra estão aqui. Minha sogra, dona Glória Falkenbach. Meu sogro, Ivo Tres. É italiano e alemão. Nesse contexto, faça uma marchinha aí. Só um pedaço aí lá dos garotos. E a minha sogra vai falar, Ivo! Ele fala assim, Glória! Então tá aí. Um abraço, Macarrão. Obrigadão, cara. Tamo junto. Abraço. Ivo! Sim, Glória! Vamos lá. Rick e Léo, brigadão da vida de vocês aqui, cara. Muito obrigado, Arizona. Eu quero aqui agradecer a todo o Mato Grosso. Todos os nossos amigos, nossos parentes que estão espalhados nesse estado inteiro. Pessoas que fazem parte de toda essa história do Rick e Léo. Nossos patrocinadores, nossos empresários. Pessoas que nos ajudaram muito. Vocês ainda andam lá para as bandas do Capão das Né? Não anda ainda, não? Demais. Anda para lá. Meu é vender o sítio lá, mas como a gente tem amigos lá, então a gente vive lá. Continua na... Tá certo. Feliz demais por estar aqui com você. E a satisfação é nossa. O Grupo Gazeta sempre nos dando essa abertura maravilhosa aqui em Mato Grosso. A gente quer agradecer de coração ao Durileu, agradecer ao Lennon, ao Edinho, à Mayla. Enfim, vocês são fantásticos. Não é à toa que a música sertaneja de Mato Grosso é tão ouvida e fala-se tão bem lá fora. É tão forte também. Graças a grupos como o Grupo Gazeta. Obrigadão. Léo, o que você ia falar? É isso aí. Eu vou agradecer também. Faço as palavras do Rico, as minhas. Agradecer a todo o nosso estado, agradecer aos nossos amigos, nossos familiares. E é isso aí, gente. E vem muita coisa legal aí da dupla Rico e Léo para vocês. É isso aí. Se eu ia lá, eu ia lá, eu ia lá. Isso, eu ia para o Dião lá. Esposa, namorada, noiva. Quer mandar mais abraços para alguém ou deixa como está? Está bom. Está bom demais. Se eu vou agradecer a todo mundo aqui no ano passado. O que você vai cantar aí? Vamos cantar uma música que nós gravamos no comecinho do ano passado e o Brasil inteiro conheceu através de uma parceria que nós fizemos com a dupla Jades e Jadson. E o Gustavo Lima também, que eles cantaram no DVD do Jades e Jadson. E o Jades e Jadson participou do nosso DVD lá em Goiânia. Foi maravilhoso. Esse aqui? Esse DVD, exatamente. Acho que o DVD caiu. Levanta. E uma grande contribuição para o nosso trabalho, conhecer os meninos, ter uma relação com eles musical e profissional. Os caras são gente boa demais. E eles conheceram essa canção através de nós. E nós vamos cantar um pedacinho para vocês. Então manda lá. E esse seu beijo com gosto de cigarro e de cerveja Tá impossível disfarçar, né? Conta aí Vai aguentar quanto tempo pra desistir? Se eu sou o seu fim de noite, fim da sua carência A última chamada dessa sua agenda Quando seu coração pede socorro Sem nenhuma cerimônia Sem nenhuma cerimônia eu atendo de novo E aí Não achou ninguém melhor que eu E aí Até quando vou ser o band-aid pra suas madrugadas Vai buscar amor lá fora e volta machucada Sou eu o remédio pra suas noites frustrada Se eu sou o seu fim de noite, fim da sua carência Se eu sou o seu fim de noite, fim da sua carência Quando o seu fim de noite, fim da sua carência Quando seu coração pede socorro Não achou ninguém melhor que eu E aí Até quando vou ser o band-aid pra suas madrugadas Vai buscar amor lá fora e volta machucada Sou eu o remédio pra suas noites frustradas Enrico e Léo Noites frustradas Essa música é linda, 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 linda Muito obrigado Top Ô Luciano Prado, chega aqui rapidão Coloca esse óculos na cara aí Parece um, como diz o Rodrigo do Arena ali Um parabrisa de Kombi, né Rodrigo? O famoso jacarezão, né? Exato Jacaré é o conhecido Alligator, Scania É o Scania O crocodilo ali, ó E explica pra nós aqui A galera florizona, viu? O seu bairro agora é no sábado, né? Isso, é o sábado A abertura e encerramento Que é no começo do sábado e no começo do ano É os domingos Encerramento também Mas durante o ano todo é o sábado Mudou agora, né? É bem bacana, bem melhor Melhor, dá pra galera curtir mais e tal, né? Isso, o pessoal vai arrumadinho Como se fosse um show nacional Bem legalzinho mesmo Que legal E você, o Luciano Prado Tira as fotos aí E sai lá no No site, né? E hoje eu tenho que fazer foto sua no FM, tá? Olha o Leno Ah, é verdade Eu vim arrumadinho, tomando banho e perfumado Só pra isso Figuraça isso aqui Tamo junto, é nóis Tá bom então Quem que tá usando esse corpo aqui? Os gostos dos olhos da remela, né? Fica aí, bem feito, Luciano Rodrigo, obrigado, cara De você ter vindo aqui, cabelo A gente que agradece a oportunidade Sem dúvida O grupo Gazeta de Comunicação Faz a diferença pro Artista de Mato Grosso Pra aquela galera que tá vindo de fora Tá de passagem E a rádio O grupo em si É maravilhoso pra nossa carreira É... A gente só tem a agradecer Agradecer a oportunidade De tá reencontrando Velhos amigos, né? Conhecendo novos amigos E... Fazendo a música Fazendo a arte que a gente gosta E o Mato Grosso agradece, viu? Vocês são... Vocês são maravilhosos Eu e o Léo Nós somos admiradores da Banda Arena É... Vocês continuem essa bandeira Vai, vai que... Uma hora chega, viu? Eu sou suspeito De falar do Cauter Eu sou suspeito É... O Arizona conhece a gente Desde o início Carregava a gente É profissional da música É professor Estudou e dedicou a vida toda Não só eu Como o pai dele também, né, Gabino? É... Meu pai é jornalista Trabalhou aí com grandes nomes aí Inclusive aqui do grupo também Edivaldo Ribeiro É... E... Assim... O que eu tenho a dizer É agradecer mais uma vez o programa Porque... Esse nível Que o programa Chegou E... E... Transbordar os artistas Como transborda Para esse Mato Grosso É maravilhoso Porque... São pouquíssimos programas Que dão essa oportunidade Para o artista Estar mostrando Estar conversando E vai no improviso É que nós vamos tocar o quê? Combina um trem Não adianta, velho Chega lá o Arizona Vai mudar tudo Vai preparado Faz um aquecimento antes ali Porque vai preparado Você mostra melhor a sua bagagem Então isso é legal E eu acho Isso é fantástico No seu programa E espero que continue assim Por muito, muito tempo Eu espero que vocês Continuem fazendo sucesso Se depender de nós Vamos tocar Então manda o braço aí O que vocês vão tocar? A gente vai fazer A nossa atual música de trabalho Vai entrar em... Já está... Já está... Várias rádios Inclusive Aqui na Gazeta FM Mas está em todas as rádios do Brasil Em todas as plataformas digitais Se você quiser conferir também No nosso canal do YouTube O Lyric Video O nome da música é Vestido de Flor Ela tem uma historinha interessante A gente... Ano passado a gente abriu o show Do Fernando Sorocaba E no bate-papo do Camarinho O Fernando chegou pra gente E falou Eu tenho uma música pra vocês E... Vai ser legal Eu vou mandar pra você Ele mandou pra gente Gostamos pra caramba Ele produziu a música Fez o arranjo Cuidou toda da parte da produção Veio aqui em Cuiabá Só pra captar as vozes O violino Né? E a música foi lançada Algumas semanas E tá graças a Deus Já tocando em rádios Várias rádios do Brasil E na internet Tá bombando aí E pra galera que acabou De ligar agora O Fernando Que faz parte do Fernando Sorocaba O Fernando Dinho Zor Que é enraizado no Mato Grosso Ele figurava no lugar do Ferinha Ele tocava o violão E cantava também Fazia o vocal Sim, sim O Fernando ele... O Fernando ele entrou fazendo Teclado No Arena Counter E vocal Aí depois de um tempo Ele passou pra violão Guitarra e vocal Não, ali é diferente É, ali é Senta o aço aí Na estrada olhando o horizonte Vou ser distante de mim Não fico mais um dia aqui Rasgando o pneu Lá vou eu Daqui a pouco a noite chega E a salda de liga o farol Ouvindo a nossa canção Eu me despeço do sol Meu coração bate mais forte A cada quilômetro Que eu deixo pra trás E quando ouvir o ronco do motor Vem correndo Me abraça e não me solta mais Vem, meu amor Veste o sorriso Aquele vestido de flor Então vem, meu amor Eu nunca mais te deixo no retrovisor Vem, meu amor Veste o sorriso Aquele vestido de flor Então vem, meu amor Eu nunca mais te deixo no retrovisor Vem, meu amor Veste o sorriso Aquele vestido de flor Então vem, meu amor Então vem, meu amor Então vem, meu amor Eu nunca mais te deixo no retrovisor Volte pro nosso cantinho de amor 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 Veste o sorriso Aquele vestido de flor Arena Cauter aqui no Revista Cercaneja Vestido de Flor, brigadão aí a presença dos meninos Baixada por muitos caminhoneiros Vestido de Flor Foi baixada? É, eu tenho alguns amigos que é da estrada, caminhoneiro E pelo papo de estar retornando para casa, ver a amada, vestido de flor Caso muito bem com esse público aí, eles gostam bastante Dá um, deixa eu começar a tocar lá, vamos fazer um feedback Eu passo para você depois Galera da Gazeta, seus ouvintes O Arizona conhece o pessoal da moda Um pouquinho Ele não conversa, ele modula com os caras e faz isso Vamos para a marcha aqui, que o coitete está acelerando ali O Henrique Maia, brigadão da sua vinda aqui, cara Você não sabe a alegria que eu estou sentindo de estar aqui no seu programa Quero agradecer a Deus primeiramente A toda a equipe da Gazeta E parabenizar pelo trabalho lindo que vocês fazem A equipe super competente Obrigado pelo carinho, tá? Só de estar no meio de gente férias aqui, para mim é uma satisfação imensa Viu? Obrigado, gente, pelo carinho, pelo convite E isso aí, um abraço para a galera do Mato Grosso aí Para Minas Gerais, Rondônia, enfim Amém Eu vou fazer o seguinte, toca uma daqueles clássicos aí, que você puxou agora há pouco ali Você falou romântico? Romântico, Marlon e Michael, René e Ronaldo, o que você mandar aí? Vamos tentar fazer um trechinho dela então, do Porto Amarassi, né? Pode, pode Matar um pouco a saudade Você ficou em mim, entrou de minha alma Feitou uma tempestade que nunca se acalma Amor que me pegou do jeito inesperado Teu beijão é um grito preso na garganta Te vendo acompanhada, parecendo santa E eu querendo ser quem está do seu lado Ou será? Do jeito que você quiser, ou sim, será? Mesmo que toda vida tenha que esperar Eu ficarei guardado nesse sentimento Por te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor pra mim é proibido? Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo Por te amar assim Desejo a tua boca sem poder beijá-la Desejo a tua pele sem poder tocá-la Me queimo de vontade a cada madrugada Vou te amar assim Vou te amar assim Vou te amar assim Tabetim, Minas Gerais Henrique Maia Aqui no Revista Sertaneja Obrigadão, cara Mata a saudade dessa música Muito bonita Embalou muitos corações, viu? Verdade Quem não chorou, né? Apaixonado Se não chorou, vai chorar daqui Boa tarde Ô galera, você que nos acompanhou até o presente instante Obrigado, mas obrigado mesmo por sua audiência O nosso propósito é fazer essas mensagens Todas as manhãs na Rádio Gazeta Não é Nunca foi E jamais será mudar a religião de quem quer que seja Agora, uma coisa eu não posso negar Nós precisamos colocar Deus como centro de tudo na nossa vida Aproveita que é um final de semana E a gente vem aí de um feriado Tem ainda todo um período para que você passe ao lado da sua família Você já parou para analisar quem é que você classifica como amigo? Quem são as pessoas que realmente você classifica como amigos ou amigas? Pessoas das quais você muitas vezes briga com seu esposo, com a sua esposa, com a namorada, com o namorado Coloque ali o relacionamento em questionamento Baseado na opinião dessa ou daquela pessoa Que você tipifica como amigo, amiga Cuidado Cuidado com a propaganda que você faz daquilo que você tem em casa Cuidado com a maneira como você apresenta o seu namorado, sua namorada, seu noivo, noivo, esposo Esposa Muitas vezes está fazendo uma propaganda e entregando de bandeja ao seu arco inimigo, arco rival Pessoas que estão ali à sua volta São essas mesmas pessoas que vão fazer intrigas São essas pessoas que estão só esperando um momento de crise no seu relacionamento Para que entrem e tome posse daquilo que é seu O problema do invejoso é simples O invejoso não quer ter aquilo que você tem O invejoso quer ser aquilo que você é Quer ter aquilo que você tem Quer aniquilá-lo Todas as vezes que você abre a guarda Dá a oportunidade ao seu inimigo Que preservar mais com a sua família Você está se destruindo Então cuidado com quem você classifica como amigos Se nós pegarmos os dedos da mão Ainda sobra a mão, dedos, para classificar quem verdadeiramente é amigo Sugiro a você que convide Deus para o centro do seu relacionamento Para o seu e da sua família Porque coisa boa Coisa boa não sai se propagando Você não precisa fazer propaganda na sua vida para ninguém E nem tampouco dar satisfação de tudo que você faz Afinal de contas, se você olhar essas redes sociais Todo mundo alegre, feliz Só ali, na foto A essência é bem diferente Deus abençoe você Que você possa ter consciência e coerência E administre bem as pessoas que estão à sua volta Porque beber o cálice da amargura ninguém quer Mas quando você conquistar a vitória Muitos gostariam de estar ao seu lado com o cálice bem cheio Veja bem os seus conceitos E faça os seus caminhos Excelente final de semana Oh, tchá, tchá, tchá Arizona Aqui o sistema é bruto Canta um, é todo mundo junto aí Senta o aço, vamos lá Vamos lá Quando o tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer Fala aí Uma tristeza, tristeza, mendigando um sorriso Os pego procurando a luz na escuridão Pro paraíso Encontrar O sentido da vida Encontrar Quem pode ser de dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando pede a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos